Em um mundo saturado de distrações digitais, nós nos tornamos dependentes dos nossos dispositivos celulares. Somos consumidos por um fluxo implacável de informações. Mas estamos realmente conectados ou apenas afastando-nos da realidade? Você já refletiu sobre a possibilidade de não ter total controle sobre as suas decisões e que as suas decisões podem estar sendo moldadas pela quantidade de informações proveniente das mídias sociais? Você está ciente que as grandes empresas de tecnologia exercem uma influência sutil sobre as decisões diárias das nossas vidas? Se você acha que sim, então eu quero te convidar a você nos acompanhar nesse vídeo até o final pra você compreender melhor esse fenômeno e descobrir as maneiras de se libertar desse ciclo de manipulação. Então vem com a gente que o papo hoje é sério. Você já se sentiu assim, bombardeado por vários conteúdos nas mídias sociais? Notícias negativas, fofocas, desafios superficiais. Parece que a cada clique nós somos impelidos a consumir algo rápido e de pouco ou quase nenhum conteúdo. Mas será que essa enxurrada de informações realmente nos alimentam? Ou elas acabam nos aprisionando às teias de manipulação? A verdade é que as profundezas da realidade virtual é um perigo silencioso e ela esconde uma manipulação das nossas emoções e comportamentos. As Big Techs, através de algoritmos sofisticados, estudam cada passo nosso moldando a nossa percepção do mundo e influenciando também as nossas decisões. Acredito que você já conheça o Pac-Man do Atari, aquele joguinho tão simpático que nós jogávamos na nossa infância. Sabe aquelas bolinhas coloridas que o nosso simpático personagem perseguia incansavelmente pelos labirintos sem jamais escapar da tela? Pois é, a vida de muitos de nós se assemelha àquela realidade virtual. Rodopiamos em um labirinto digital hipnotizados por algoritmos manipuladores que nos guiam por caminhos pré-determinados. Ilusões de liberdades nos cegam enquanto os tentáculos da Big Tech nos aprisionam em uma tela de desejos artificiais. Acreditamos ter o controle sobre os nossos destinos, mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra você. A verdade é que as nossas escolhas já foram cuidadosamente orquestradas. Nós somos marionetes nas mãos das gigantes tecnológicas que moldam a nossa realidade, a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos mergulhados em um mar de notificações. O seu celular não para de apitar notificações novas pra você. Nós somos mergulhados num mundo de curtidas, de likes. E muitos acabam perdendo na ilusória liberdade proporcionada pelas redes sociais dentro dessas plataformas digitais. Sem perceber, nos tornamos reféns da tecnologia, presos em um ciclo vicioso de estímulos artificiais que alimentam e impulsionam destrutivos vícios perigosos. Deixa eu citar umas pra vocês aqui. A pornografia, por exemplo, ela é como uma promessa de gratificação instantânea e ela nos leva a um mundo de fantasias vazias e vícios que destrói e vai corroendo as nossas almas. Jogos, por exemplo, com os desafios viciantes e recompensas tão efêmeras, sabe? Tão rápidas, tão passageiras, que consomem o nosso tempo e nos afastam da realidade. O ego inflado pelas redes sociais nos tornam escravos da vaidade e da busca incessante por aprovação. Mas a esperança não está perdida, meus irmãos. É possível quebrar as correntes da escravidão digital e recuperar o controle da nossa vida. Através da nossa fé e da conexão com a palavra de Deus, nós podemos dominar os nossos impulsos e construir uma vida plena que seja significativa. Então eu quero te convidar com pequenos passos. Olha só, desliga as notificações do seu celular. Liberte-se da constante necessidade de checar o seu celular a cada um minuto, a cada 30 segundos. Defina tempos, um limite de tempos. Então determine quanto tempo você quer passar online e cumpra isso como uma regra na sua vida diariamente. Encontre alternativas saudáveis. Pratique exercícios físicos, vá à academia, leia livros, conecte-se com outros amigos e busque familiares. Busque ajuda profissional se necessário. Procure até um psicólogo ou um terapeuta para lidar com os vícios e as suas compulsões. Aqui no nosso canal nós tratamos pessoas com vício em pornografia, pessoas com vício em videogame, com uma imersão excessiva dentro das mídias sociais. E nós sabemos que isso é tão viciante quanto uma droga ou uma cocaína. Então isso é sério e eu quero chamar a reflexão para isso hoje. Quando nós falamos aqui leia bons livros, nós fazemos sempre aqui reviews de livros, mandamos nos nossos grupos de WhatsApp, no Instagram. Fica ligado, irmãos. Enche a sua cabeça com as coisas do reino, com a palavra de Deus. Lembre-se que o livro, na verdade, ele é a janela da alma. Você pode abrir uma janela todos os dias e trazer mais luz e mais entendimento para a sua vida diária e a sua meditação diária. Eu quero dizer que sim, existe uma saída para esse labirinto digital. É hora de você romper as correntes dessa manipulação e buscar algo mais profundo, mais transformador, que é a palavra de Deus. Através da leitura da Bíblia e da conexão com a fé, você pode ter mais chance de vencer esse grande gigante quântico da nossa era digital. Para te auxiliar nessa jornada de fé, nós aqui do Papo com Deus convidamos você a conhecer o nosso clube de estudos bíblicos do Papo com Deus. Junte-se a nós e desvende os mistérios da palavra de Deus em um ambiente assim que seja acolhedor de aprendizado mútuo. Ao se tornar membro do nosso clube, você estará não apenas investindo no seu crescimento espiritual, mas também contribuindo para os nossos trabalhos missionários. Nós temos trabalhos aqui e várias alianças no Brasil, Angola, Moçambique, agora na Namíbia e Portugal. A sua fé não precisa ser ignorante. A verdadeira fé provém do conhecimento da verdade e é exatamente esse conhecimento que nos liberta desses tentáculos das Big Techs. Diga não à manipulação das Big Techs e liberte-se hoje. Clique no link aqui abaixo e faça parte do nosso clube de estudos bíblicos. Esperamos você lá. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua e embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.